Música 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 Esse não sabe como se copar, nem a bandeira senta de mudar Uma bandeira cheia de bandeiras e feias, vingas e xilhas A escola tem as empresas das caras e nada milhões É um tapete mais perdoado, um caráfilo mais que é o tabu Um aparelho no meio da noite e no peito Há uma negrada tão mais grande, é sonho gigante E machucada, a arraba da solidão Isso é viagem para o Altação E nessa pedida eu tô rindo Eu vou nas caras de ônibus, dentro da cifó No meio das asas, dentro das asas, vivo o avião É um tapete mais perdoado, um caráfilo mais que é o tabu Um caráfilo mais que é o tabu É um aparelho grande, é sonho gigante De machucada, a arraba da solidão Isso é viagem para o Altação E nessa pedida eu tô rindo Tem um lancha no gel, um corão, uma negras e cor No meio das asas, no meio das asas, no meio das asas E nessa pedida eu tô rindo E nessa pedida eu tô rindo Eu vou nas caras de ônibus, dentro da cifó No meio das asas, dentro das asas, no meio das asas E na minha vida eu tô rindo E na minha vida eu tô rindo